E também quero chamar a atenção aqui a respeito da prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio. Esse jornalista que na semana passada eu já falava sobre essa escalada de autoritarismo que está sendo feita pelo STF, prendendo pessoas simplesmente por ter serem críticas ao STF, fazendo buscas e apreensões ilegais, violações, quebra de sigilo, até mesmo de deputados, o que nem acontecia, nem no mensalão isso aconteceu. E agora prendem esse jornalista que estava visitando sua família em Ponta Porã. E aí Alexandre de Moraes, esse que é o verdadeiro ditador que existe no Brasil, alega que ele estava com risco de fuga. Um verdadeiro absurdo que estão fazendo com a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. E me causa muita estranheza, o que eu fico realmente muito estarecido, é esse silêncio por parte da Câmara dos Deputados, o silêncio da imprensa, até mesmo querendo colocar, por exemplo, o Alan dos Santos como blogueiro, não quero nem fazer com que ele possa ser chamado do que ele é, jornalista, blogueiro sem blog. E isso para poder justificar todas essas arbitrariedades contra a liberdade de imprensa, liberdade de expressão. E o jornalista Oswaldo Eustáquio hoje é um preso político, ele nem sabe por quais razões ele foi preso. Seus advogados não tiveram acesso aos autos, hoje ele está preso. Alexandre de Moraes prorrogou a sua prisão por mais de cinco dias, uma prisão temporária, que nem se sabe quais razões deram para fazer essa prisão dele. E que, na verdade, estamos até investigando, parece que é um artigo 18 da Lei de Segurança Nacional, que ele estaria obstruindo os poderes e a harmonia da União e de todos os poderes. Mas, na verdade, nós sabemos que é por conta da denúncia que ele fez contra Alexandre de Moraes e sua esposa, por conta do seu escritório de advocacia e as maracutais que existem com o STF.